O impasse sobre o pagamento de um adicional de 30% no salário dos vigilantes pode resultar em uma greve da categoria. Em Foz do Iguaçu, Cascavel e Toledo, agências da Caixa Econômica Federal tiveram que ser fechadas ontem por causa da paralisação da classe. O repórter Eduardo Alves conversou com o presidente do sindicato, Akinho Morama. Os presidentes do sindicato dos vigilantes por todo o Paraná devem se reunir neste final de semana para discutir sobre o indicativo de greve da categoria. Sobre esse assunto eu converso agora com José Barbosa da Silva, que é o presidente do sindicato dos vigilantes aqui de Umarama. Seu José, qual é o principal motivo que vocês estão reivindicando para não entrar em greve? Bem, nós estamos reivindicando que os fatores cumpram a lei que foi definida pelo Congresso Nacional, Senado Nacional e a Presidenta da República. O que ocorreu é o seguinte, nós já faz mais de oito anos que a gente está reivindicando o risco de vida para os trabalhadores. Os fatores sempre rejeitaram essa proposta. Nós fizemos um congresso, encaminhamos esse documento para a Câmara dos Deputados em Brasília. Isso vem se enrolando há mais de oito anos e agora passou pela Câmara dos Deputados, passou pela Câmara do Senado. E a Presidenta da República, a Dilma, assacionou a lei e os patrões estão batendo o pé que não vão pagar. E os presidentes dos sindicatos vão se reunir já nesse final de semana? O que deve ser saído de solução dessa reunião? Provavelmente vai sair greve, porque os patrões até agora não chamam gente para negociar, só estão batendo o pé que não vão negociar e não vão pagar. E além disso, ainda nós estamos na data base. A gente já vai fazer uma reunião com todos os presidentes dos sindicatos em Londrina e já vamos definir o indicativo de greve. Já para negociar o salário também. Talvez nós fazemos duas greves em uma só. Além de reivindicar o nosso direito, que foi ganho pelo Congresso Nacional e estacionado pela Presidenta da República, porque ainda há negociações salariais, que nós temos certeza que os patrões vão ser redutíveis e não vão querer dar aumento de salário, porque eles vão alegar que ganhamos esse risco de vida e não tem como dar aumento, que tem empresas que vão falir e aquela conversa sempre de patrão. Aí então, já para a semana que vem, dependendo do que ficar decidido nesse final de semana, já pode haver greve na próxima semana? Sim, a partir de segunda-feira nós já vamos voltar de Londrina definido. Se for para fazer greve, já lá para quarta ou quinta-feira nós já começamos. Tá certo, José. Obrigado pela sua entrevista. Eduardo Alves para o P Notícias.